E aí, antenados, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu, no meu, no nosso canal Geek Antenado. Hoje é para a gente trocar uma ideia, trocar as impressões que eu tive aqui a respeito do Huawei P30 Pro, o que nós podemos chamar aqui de o novo rei das câmeras. Mas como assim? Acabou de ser lançado, eu já estou falando que é rei. Aqui, baseado no site de ExoMark, que é um site de avaliação de câmeras, de câmeras de celulares, e ele foi lançado, logo depois que ele foi lançado, saiu a avaliação dele no ExoMark, e ele já saiu lá em cima, sabe? No topo, no topo mesmo. O primeiro da lista lá é o Huawei P30 Pro. Hoje, dia 26, foi o lançamento do Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite, tá? A melhor versão, a versão mais interessante e também mais cara é do P30 Pro, obviamente, tá? E vamos lá, quais são as configurações dele? Ele vem com versões com 6 GB de RAM e 8 GB de RAM e com 128 até 512 de espaço interno. Cara, é bem bacana o aparelho. Tem o processador, que é o Kirin 980, que nós já testamos, já fizemos vídeo aqui do Mate 20, que usa o mesmo processador, tá? E ele vem com 3 câmeras. Uma câmera de 40 megapixels, que é a principal, tem uma câmera de 20 megapixels e uma outra de 8 megapixels. Essa câmera de 40 megapixels, ela vem com abertura de 1.6, então ela é bem clara, vai permitir bastante a entrada de luz. E no lançamento, eles fizeram vários testes, né? Fizeram várias comparações com o iPhone XS, Galaxy S10 Plus e também o P30, óbvio, né? Compararam aí com esses aparelhos. Em todas, é óbvio, né? É o lançamento da empresa. Em todas as fotos, o P30 se saía melhor. Mas o que me surpreendeu nesses casos, foi que em alguns momentos, tipo, o S10 ou o iPhone XS, não tinha nem imagem pra mostrar direito. Eles testaram, principalmente, em baixa luminosidade e se saiu muito bem o P30. E assim, rapaziada, não é que eu queira defender o Huawei. Eu gosto muito da Huawei, só que ela tem lá seus defeitos. Toda marca tem seus defeitos, mas deve ter um motivo pra essa marca tá lá, entre os três primeiros no DX ou Mark. Em questão de fotografia e de vídeo, no geral, eles são os três primeiros, os três melhores. Isso é muito interessante. E assim, pra tá lá em cima, lá no topo, falando, meu celular é o melhor em fotografia, é algo muito legal. Tá lá em cima, meu, já lançou, pronto, sou o primeiro. Eu acho que vai ser difícil alguém bater ele nesse momento. E o aparelho também, o P30, foi lançado com 4.200 mAh de bateria e carregamento rápido, cara. E é carregamento rápido de 40 watts. É um negócio legal, que promete recarregar aí 75% em 30 minutos. Meu, é uma bateria pra você durar aí, que a promessa deles foram de 11 horas de uso intenso, tá? Então você vai ficar 11 horas longe da tomada, né? Pode ficar 11 horas longe da tomada e quando voltar, vai demorar aí 30 minutos pra dar 75% de bateria. Cara, é muito de boas pra usar assim, né? Muito legal. Então, ele tem esses recursos, além do carregamento sem fio, tem muitos outros recursos que eu não achei tão interessante, não encheu tanto os olhos assim, né? Tem muita coisa bacana. Tem óculos inteligentes. O Jeff insiste em falar nesse óculos inteligente. Rapaziada, nós fizemos um vídeo de opinião, eu e o Jeff trocando ideia a respeito do P30, que nós vamos publicar lá no Bastidores Geek, tá? Depois, assim que o vídeo for publicado, vou deixar esse link. Ficou um vídeo bem bacana, né? Se você trocando ideia a respeito disso aí. Mas assim, o P30 tá bem bacana, tá de encher os olhos. Ele foi lançado com algumas capas, alguns acessórios bem bacanas também. E um outro acessório que eu achei interessante foi uma Power Bank, que recarrega o celular com a mesma tecnologia de carregamento rápido que ele tem na parede, né? Com os mesmos 40 watts de carregamento. E isso é bem legal. Só que não podemos esquecer dos preços. Tudo isso tá muito legal, eu já falei pra vocês. Ah, ele também tem tela OLED, tá? Tela OLED, o P30 Pro com tela de 6.49 polegadas. Enquanto o P30 tem 6.1, tá? Existem diferenças nos aparelhos entre a tela, entre a câmera e as baterias. Eu vou tentar deixar aqui pra vocês um link comparando um com o outro, porque assim você já vai saber qual que é o melhor ou, sei lá, qual que vai caber no seu bolso. Mas não vamos falar só da parte tranquila, da parte legal. Vamos falar do preço do P30 Pro também. Ele foi lançado, a versão 8, 128 GB a 999 euros. Isso daí por volta de 4.400, 4.500 reais. Se você não tiver tanta grana assim, não quiser, a versão Pro, dá pra comprar a versão P30, né? Só P30 por uns 800 euros. Cara, é muito dinheiro, rapaziada. É bastante grana. Muita grana. Isso é que não chegou no Brasil ainda. Ah, e aí tem um ponto importante. Porque nós conseguimos acessar o site ali da Huawei, e ele tem uma página do P30 toda traduzida, toda bonitinha, para o público brasileiro, né? Já lá no BR. Então isso pode ser um indício de que esse aparelho venha para o Brasil. Até porque já houve muitos rumores de que a Huawei está vindo para o Brasil. Será que é agora? Será que ela vem com o P30? Você aí, compraria o P30? Qual versão você compraria? Porque assim, tem versões desde 6 GB de RAM, né? 6 GB, 128 e tal. E aí você tem lá nas versões chinesas, tem a versão com 6 GB, 128, que pode sair mais barato. Talvez não seja a versão mais recomendada. Precisaria testar para poder falar um pouco mais. Mas vai sair mais barato a versão 6, 128, obviamente. Mas eu aqui estou querendo testar o P30 Pro. Eu quero testar a versão Pro principalmente pelas câmeras, rapaziada. Eu vi os testes, eu vi as comparações que eles fizeram no lançamento. Óbvio, é o evento lançamento e eles vão mostrar o melhor do aparelho deles. Mas chamou muita atenção, agradou demais. E aí, comente aí. Você viu? O que você achou do P30 Pro? Como é que está esse coração e o seu bolso aí para comprar um desse? Quer comprar? Ou você acha que Pocophone ainda é a melhor opção e vai comentar aí Pocophone e mandou abraços? Hã? Rapaziada, vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido esse vídeo. Queria trazer essa informação, trazer essas impressões aqui. Que eu estou muito empolgado com o P30 Pro. Pode ser uma coisa boa. O cara já saiu lá em cima. Saiu no topo. Cara, é coisa boa. Pode ser muita coisa boa nesse aparelho. Vamos testar e logo vamos tentar testar, né? Não dá para garantir que eu vou conseguir testar. Rapaziada, se curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei. Compartilha com seus amigos e claro, se inscreve aqui no Geek Atenado. Tem vídeo novo quase todos os dias. Valeu galera, é nóis. Deixa o gostei aí.